Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo ele ensinar um truque pra você explodir um carro em menos de 5 segundos Sem atirar e sem jogar nenhum explosivo Você vai precisar da lança-granada, então pegue aí essa arma, beleza? E vem até a coluna central Nessa coluna você vai ficar apertando aí o bolinha no seu PS3 ou o B no seu Xbox Como vocês podem ver, em menos de 5 segundos o carro explodiu É um truque bem simples e se você gostou, deixa seu gostei, seu favorito Compartilha lá no Facebook pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito, se inscreva no canal que o Mercena faz vídeos todos os dias Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Fui! 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 Obrigado.